No Rio Grande do Sul, trabalhadores se realizaram manifestação contra a reforma da Previdência no aeroporto Salgado Filho. Também teve ato na porta das maiores fábricas do estado, na capital Porto Alegre, em São Leopoldo e Caxias do Sul. O repórter Guilherme Oliveira tem mais informações. Ao chegarem à fábrica, os metalúrgicos da GKN, na zona norte de Porto Alegre, cruzaram os braços e participaram da atividade organizada pelo sindicato da categoria. A nossa vantagem é que até o presente momento o governo não conseguiu 308 votos no Congresso Nacional para botar em votação a reforma da Previdência. Se os trabalhadores não estiverem mobilizados, o governo vai conseguir fazer e aprovar tranquilamente a reforma. Então, se nós conseguirmos mobilizar os trabalhadores, fazer eles terem a consciência que essa reforma é ruim para eles, não é como o governo está divulgando que vai tirar o privilégio de quem ganha mais, quem se aposenta cedo e tudo mais. Isso aí é uma reforma que vai atingir diretamente os trabalhadores, principalmente trabalhadores do chão de fábrica. A mobilização na GKN se soma a uma série de atividades que o sindicato tem realizado na última semana, na porta de grandes fábricas da região, como a Tissencrup, Hidrojet, Estemac e Auziminas. O objetivo é esclarecer a categoria sobre as reformas trabalhista e previdenciária. Hoje a gente tem uma grande força na fábrica, é uma fábrica que tem 1.400 trabalhadores e a gente tem 900 sócios. Então a gente tem uma grande força e a empresa não vai conseguir implementar nada da reforma trabalhista sem antes conversar com o sindicato. E o sindicato, antes de qualquer coisa, vai conversar com os trabalhadores, vai ver o que é melhor para os trabalhadores. Então onde a gente tem uma organização, a empresa não consegue incidir sobre os trabalhadores.